Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, Ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, dando início à nossa semana, né? Que coisa boa ter você aí do outro lado, aqui juntinho com a gente. Aproveitando, deixa eu te contar o que você vai ver hoje aqui no programa, gente. Nós vamos falar sobre intoxicação alimentar. Estamos chegando, né, naquela época do ano em que as folias de rua, elas estão aí, as festas. E é bom também a gente tomar muito, bastante cuidado com o que a gente vai comer, tá certo? Também vamos falar, né, pegando essa, chegando aí nessa pegada do carnaval, também sobre glitter. Esse que é um dos itens mais procurados aí pelo pessoal que gosta da folia, né, que gosta da festa. E também, gente, ainda vamos conhecer um food truck aqui que é novo na cidade e a gente vai compartilhar essa dica com você. Muita coisa boa, como sempre, aí eu tô te esperando, tá? Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também o pessoal que nos assiste aí pela nossa fanpage do Facebook. Muito, muito obrigada, tá, pela tua companhia. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui juntinho com a gente. Lembrando das nossas redes sociais, corre lá pra acompanhar, tá, a TV Mar. Estamos no Instagram, no YouTube e também no Facebook. E tem ainda o nosso WhatsApp, que é pra onde você consegue conversar com a nossa produção, ok? Então estamos aguardando o teu contato, estamos te esperando. Vamos embora, começar o dia, que hoje tem muita coisa, gente. Carnaval tá chegando, né, e também tem muita folia de rua que antecede o carnaval. E aí, às vezes, a gente tá nessas festas, a fome bate, é inevitável e você vai comer alguma coisa da rua. Só que tem que ter muito cuidado, tá, porque as intoxicações alimentares, elas podem ser bastante graves. Quem conversa com a gente sobre esse tema, agora aqui no estúdio, é o infectologista Fernando Maia. Muito bom dia, doutor Fernando. Bom dia, que bom? Muito obrigada, mais ou menos, pela presença aqui no Bem Assim. Vamos começar, então, explicando o que é que vai configurar uma intoxicação alimentar? É que a intoxicação é aquela condição que você come um alimento qualquer e poucas horas depois de se alimentar, até 24 horas, você tem um quadro de diarreia, náusea, vômito súbito. Geralmente, sem febre. Importante. Que existe a intoxicação alimentar e existe a infecção alimentar. A infecção, existem bactérias envolvidas, você engole a bactéria e a bactéria faz infecção no estômago, no intestino e, geralmente, acompanha a febre, às vezes, sangramento intestinal e outros sintomas. A intoxicação é a toxina que uma bactéria produz e contamina o alimento. Então, quais são os alimentos mais frequentemente envolvidos em intoxicação alimentar? É aquele alimento que é consumido cru, sem cozimento, ou aquele alimento que é, por exemplo, um alimento cremoso. Maionese, uma salada, algum doce cremoso que é guardado fora da geladeira. E aí, nesse calor que a gente vive, as bactérias se reproduzem com facilidade e aí basta uma mão suja. Basta você não lavar as mãos antes de preparar o alimento ou você, a pessoa que preparou até, até lavou as mãos. Mas uma pessoa que foi lá tirar um pedacinho e não lavou a mão e contaminou. Pegou um pedacinho, pronto. Aquilo é suficiente para a bactéria começar a se multiplicar e produzir toxina. Uma bactéria muito frequentemente envolvida nisso são bactérias da nossa pele. Por exemplo, o estafilococcus. É das mais comuns que fazem isso. Por isso é que a incidência é tão grande. Existem outras bactérias que podem fazer isso também. Um outro exemplo é a salmonela. Ela também pode causar um quadro parecido. Então, de vez em quando a gente escuta na televisão, a gente escuta na mídia, né? Um piquenique, todo mundo acabou no hospital com diarreia, vomitando. Geralmente, esses quadros são de intoxicação alimentar. Quanto tempo vai durar a intoxicação e a infecção? A infecção, no caso, ela seria mais grave? Sim, é mais grave. A infecção é mais grave. Então, geralmente, na infecção alimentar, que a pessoa tem febre, tem náusea, tem vômito, tem diarreia, às vezes tem diarreia com sangue, diarreia com muco, a gente geralmente precisa entrar até com antibióticos para poder combater esse problema. A intoxicação alimentar, que é mais comum, geralmente é bem mais leve. E a tendência dela é que ela seja autolimitada. O que é que significa isso? Do mesmo jeito que começa a ir embora, sem nenhum tratamento específico. Então, a diarreia, a náusea, o vômito, são sintomas desagradáveis, vamos dizer assim, mas são necessários, porque são uma defesa do nosso organismo. O organismo identificou que tem um fator estranho, um fator de agressão ali. Então, qual é a defesa que a gente tem? É botar para fora. Então, por isso, logo aparece a diarreia, logo aparece a náusea e o vômito, que é para eliminar aquela toxina. E é importante que seja eliminada, porque quanto mais rápido a pessoa bota para fora, o mais rápido recupera. A maioria dessas intoxicações não tem um tratamento específico. O que a gente faz é hidratar, para a pessoa repou, que perdeu o bebê muito líquido. Exatamente. Às vezes, existe medicamento que se pode utilizar, chamados medicamentos probióticos, que são equipamentos que restauram, que são medicamentos que restauram a flora bacteriana do intestino, isso também ajuda a melhorar isso. E aí, botou para fora, como se diz no popular, lavou, está novo. Botou para fora, resolveu o problema. Geralmente, é isso, é suficiente. Doutor, quando a gente está com a defesa do organismo baixa, com a nossa imunidade baixa, a gente tem mais essa facilidade de pegar essas bactérias também, ou não? A bactéria, no caso, seria até mais forte do que a imunidade do organismo. Não, tem relação, sim. A gente sabe, por exemplo, pacientes que são imunodeprimidos, pacientes que têm doença que baixa a imunidade. Por exemplo, pacientes portadores de AIDS, paciente diabético descompensado, paciente transplantado, paciente que usa droga imunossupressora, esses pacientes são um grupo de risco para fazer a infecção mais grave. Idosos também, criança muito pequena, a criança porque ainda não desenvolveu a imunidade, o idoso porque já perdeu pela propriedade. Então, esses grupos de pessoas são mais suscetíveis a fazer forma grave, sim. Tem total relação uma coisa com a outra. Vamos reforçar os fatores de risco e as possíveis causas de uma intoxicação e também da infecção? Bom, a intoxicação é principalmente um alimento contaminado com a toxina da bactéria. Então, o mais comum são alimentos que, geralmente cremosos, tipo maionese, tipo doce cremoso, alguma coisa desse tipo, que é produzido ou por alguém que está com a mão suja, ou alguém que pegou no alimento com a mão suja também e contaminou. E esse alimento é guardado fora da geladeira. Então, é importante, uma maionese, por exemplo, é um alimento que deve ser preparado e consumido imediatamente. Se ele não vai ser consumido imediatamente, guarda na geladeira, tira da geladeira só na hora de servir. Sorvete é a mesma coisa, salada é a mesma coisa. Existem três verbos, quando você está comendo na rua, às vezes nem sempre a gente tem muita opção na rua. Então, existem três verbos que você sempre deve pensar quando você vai comer uma coisa na rua. É lave, descasque ou cozinhe. Então, se você vai comer uma fruta na rua, por exemplo, você tem que lavar aquela fruta antes de comer. A gente não sabe quem pegou naquela fruta. Em casa é diferente, a gente lava tudo direitinho. Na rua nem sempre. Se você não puder lavar essa fruta, você descasca ela antes de comer. Porque na hora que você descasca, a sujeira que está ali por fora, você consegue retirar. Aí você come só a polpa. Se você não puder nem lavar, nem descascar, cozinhe. Então, dê preferência nesse caso a alimentos que sejam cozinhados. Então, o alimento que acabou de ser cozido, esse não tem problema, porque o cozimento mata essas bactérias todas. Mas, se você vai comer um alimento que já está preparado há algum tempo e está exposto, todo cuidado é pouco. Porque você pode ganhar uma surpresa sem querer. É por isso que a gente vê muito alerta quando a gente fala de cachorro quente, né? Na rua. Exatamente, exatamente. Porque, repare, é carne moída com condimento, está ali exposto, a mosca vem, o sujeito abana a mosca, a mosca vai e volta. Tem a maionese, tem o vinagrete, né? Exatamente. A salada, enfim, ali é um ambiente bastante propício. Isso, para acontecer um acidente desse, exatamente. Exato. E aí, a questão do tratamento, né? Quando você está, nesse momento, se tratando, a alimentação também tem que ser leve, doutor? Também tem que ter bastante cuidado com essa alimentação durante esse tratamento? Sim. Numa situação dessas, o mais importante na alimentação é repor o líquido que está sendo perdido. Sim. Então, é muito importante aumentar a quantidade de líquidos que você está tomando nesse período. Pode ser água, pode ser chá, suco de fruta, água de coco, quer dizer, líquidos caseiros. E você, a medida você vai, a medida, quanto mais você vai ao banheiro, quanto mais você vomita, mais você deve tomar líquido, que é para ir repondo isso. Se, mesmo, agora, se você perceber que você não está conseguindo se recuperar, não está conseguindo recuperar, o mal-estar, recupera a diarreia, ou você começar a ter outros sintomas, quais são os outros sintomas? Se você começar a apresentar febre, ou se o vômito for incontrolável, porque você vomitando, você não tem como repor, né? Sim. Ou se a diarreia for muito intensa ou não, você não consegue controlar, ou se for diarreia, por exemplo, com sangue nas fezes, aí é hora de procurar o atendimento médico de urgência, porque aí precisam ser tomadas outras medidas que aí não vai dar para resolver só em casa. Se você tiver um quadro de diarreia que deu e passou rapidinho, você consegue resolver em casa, não tem maiores problemas. Mas se você não consegue resolver, ou se você tem algum fator que você não conseguiu repor, ou, por exemplo, se você está vomitando, aí você deve procurar o atendimento médico. Ou se você é um paciente desses grupos especiais que a gente estava conversando ainda agora. Se é idoso, se a criança é pequena, se é um paciente com a imunidade muito baixa, esse deve procurar precocemente o serviço de saúde, porque esses pacientes têm um risco aumentado de fazer forma grave, de fazer complicação. Então, esse paciente deve procurar o atendimento logo. Tá. Uma dúvida, porque eu sou do interior e eu vejo muito povo do interior fazendo. soro caseiro, funciona realmente? O soro caseiro funciona? O soro caseiro funciona? Funciona. Funciona muito bem. É uma medida eficaz que, como primeira medida para hidratar, funciona muito bem. E na maioria das vezes, quando a diarreia é leve, é autolimitada, quer dizer, aquela diarreia que vai embora rapidinho, sem causar maiores sequelas, o soro caseiro funciona muito bem. O soro caseiro pode ser substituído por água de coco, pode ser um chá que você gosta, o chá que você está habido a tomar, um suco de fruta, água, água de coco, tudo isso é eficaz para repor essa perda que você está tendo. Ótimo. Pronto. Muito bem. Doutor, então vamos reforçar, fazer o desafio agora. Três dicas essenciais aí para o pessoal de casa, quando a gente fala de intoxicação e de infecção alimentar. Bom, primeira coisa, o básico, lavar a mão. Antes de preparar alimento, antes de comer, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. As mãos, muitas vezes, são o nosso veículo de contaminação dessas coisas todas. Então, a primeira dica é lavar as mãos. Se você vai comer na rua, ou mesmo que você vai comer em casa, se você vai comer um alimento que está cru, uma fruta, por exemplo, lava com água e sabão, antes de comer. Se você não puder lavar, descasque. Você descascando, você consegue tirar aquela sujeira que está ali por fora e você evita. Se você não puder nem lavar, nem descascar, cozinhe. Aí você vai dar preferência por alimentos cozidos. Quanto a menos tempo ele tiver sido cozido, melhor. Quanto mais quente ele tiver, melhor, porque você sabe que não tem nenhuma bactéria ali. Então, se você passou na rua, às vezes a gente passa aquele sanduíche que está cheiroso, está bonito, mas está exposto ao ambiente, é melhor não comer. Porque assim pode ter uma surpresa desagradável. Muito bem. E nesse verão, muita hidratação, né? Sim, sim, sempre, sempre. Lembre que não é só quem está na praia, qualquer pessoa. A gente vive num local muito quente, que a gente sua mesmo sem perceber. Então, nessa época do ano, é importante, mesmo para quem não está na praia, é importante aumentar a quantidade de líquido que você toma durante o dia. Muito bem. Muitas dicas. Que coisa boa começar a semana assim, né, gente? Já com muitas dicas para a gente cuidar da nossa saúde. Com o infectologista Fernando Maia, muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Volto já, já.